Tata Werneck é conhecida por seu humor, ácido e muitas vezes pesado. Por não medir suas palavras, a famosa muitas vezes se vê no meio de polêmicas bem constrangedoras. Por esse motivo, no vídeo de hoje vou trazer para vocês os 5 famosos que odeiam Tata Werneck e você talvez não saiba. O primeiro da lista é Christian e Ralf. A famosa dupla sertaneja viu seu nome no meio de uma grande polêmica por conta de uma brincadeira de Tata Werneck. Christian e Ralf estão vivos? Dá uma ligadinha para ver se eles estão vivos, porque acho que deu problema, disse ela. A dupla e seus seguidores não gostaram da brincadeira e fizeram questão de responder a famosa. Um aviso para Tata Werneck, a gente continua vivo. Às vezes você está mal informada, né? Escolhemos não fazer programas como esse seu, que desprestigia e bota para baixo os artistas. Eta Tata, vou te dar uma dica, continua achando que a gente está morto, que aí não temos a obrigação de fazer esse programinha seu, disseram eles. Segundo da lista é o grupo KLB. A polêmica começou depois que a humorista fez uma brincadeira envolvendo os membros da banda durante o prêmio Multishow. Por conta de uma brincadeira de quem teria convidado quem para a sua festa, a humorista disse que eles não poderiam ter chamado, porque não fazem mais parte da música. Fochac também apresentava, brincou dizendo que eles haviam morrido. Natália Guimarães, esposa de um dos integrantes do grupo, veio a público e falou o seguinte, ver vocês desenhando daquela forma o KLB foi de partir o coração. Eles têm um dos maiores estúdios musicais da América. Falar que não são mais da música, falar que dois deles estão mortos, pegaram pesado demais. A atriz reconheceu o erro e pediu desculpas à Natália e ao KLB. Terceiro da lista é Emily Araújo. O problema todo foi que Emily teria entrado de penetra na festa de Tata Werneck sem ter sido convidado. Inclusive, durante uma premiação, a artista fez questão de chamar Emily de penetra, o que gerou o maior climão. Sobre o corrido, a artista falou o seguinte, Apenas fui sincera. Se eu deixasse de chamar pessoas mais próximas para chamar a Emily, que não conheço, apenas por ser famosa, eu estaria sendo uma babaca. Foi apenas honesta. É difícil se acostumar com sinceridade. Apesar do climão de poucos amigos, as famosas abafaram o caso afirmando que teriam se ligado para esclarecer o mal entendido. Quarto da lista é Ricardo Marque. O ator causou polêmica ao criticar Tata Werneck em seu Facebook. O ator, que já havia dito que não gostava da comediante, agora afirmou que a moça só está na TV por causa de sua mãe, a escritora Cláudia Werneck. Em sua publicação, o artista afirma que Tata Werneck acha que ser atriz é ser chata, mal educada e sem caráter. Disparou o famoso na rede social. Após o polêmico comentário, a assessoria de Tata afirmou que não iria se pronunciar a respeito do assunto. Quinta da lista é Suzana Vieira. Tudo começou quando Tata Werneck deu uma super festa em sua casa e chamou diversos famosos, mas parece que ela esqueceu de convidar Suzana Vieira. Chateada, a atriz foi em um dos posts onde Tata divulgou fotos com os famosos na sua festa e disparou. Que pena que você não me convidou para o seu aniversário. Eu teria adorado ir. E você, eu suponho. Tata arrebateu afirmando que não sabia que poderia convidar a atriz para uma festa tão bagunceira. Em resposta, Suzana falou que por serem tão parecidas, achava que a atriz já sabia que ela poderia ser tão bagunceira quanto. Após o climão, as duas não se pronunciaram mais. É pessoal, nem tudo que vem na cabeça da gente pode sair falando. Ou até mesmo fazendo brincadeiras tão pesadas como essas. Se você gostou desse vídeo, compartilha. Não se esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber novos vídeos. Até a próxima.